Por tua morte, lua na cruz, Jesus te adorarei Pelo sangue derramado, pelo véu que foi rasgado Te adorarei Pelo privilégio de aqui estar, poder soltar a minha voz e te louvar Por sentir a sua presença, pela total certeza da sua existência Te adorarei Por teu santo espírito que habite em mim Por teu grande amor que não tem fim Te adorarei Por me inspirar na letra da canção Por cantar agora e sentir sua unção Te adorarei Te adorarei Senhor, mais uma vez te adorarei Fui chamado pra adorar, então adorarei Sou um adorador Foi assim que Deus me fez, então adorarei Adorarei Senhor, mais uma vez te adorarei Fui chamado pra adorar, então adorarei Sou um adorador Foi assim que Deus me fez, então adorarei Ninguém vai me calar Te adorarei Está em meu DNA Te adorarei Ainda quer tirar em minha vida Quando eu chegar aí no céu Eu te adorarei Te adorarei Te adorarei Quando eu chegar aí no céu Eu te adorarei Eu te adorarei Eu te adorarei Vou me inspirar na letra da canção Vou cantar agora e sentir sua unção Eu te adorarei Te adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei Fui chamada pra adorar, então adorarei Sou um adorador Foi assim que Deus me fez, então adorarei Te adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei Fui chamada pra adorar, então adorarei Sou um adorador Foi assim que Deus me fez, então adorarei Ninguém vai me calar, te adorarei Está em meu DNA, te adorarei Ainda que tirar em minha vida Quando eu chegar aí no céu, eu te adorarei Ninguém vai me calar, te adorarei Ninguém vai me calar, te adorarei Está em meu DNA, te adorarei Ainda que tirar em minha vida Quando eu chegar aí no céu, eu te adorarei Te adorarei, te adorarei Quando eu chegar aí no céu, eu te adorarei Quando eu chegar aí no céu, eu te adorarei Te adorarei, te adorarei Quando eu chegar aí no céu, eu te adorarei Eu te adorarei Eu te adorarei Eu te adorarei Eu te adorarei